Porque o ambiente está preparado para o deficiente, entendeu? Porque está mudando um pouco o layout da cidade, respeitando mais a acessibilidade para a pessoa com deficiência. Porque se você for olhar uma chau, tem cortes no meio das calçadas, no meio da via expressa, entendeu? Por exemplo, o tubo. O tubo fica no meio da quadra. Então, para você sair do tubo para acessar a calçada, o que eles fizeram? A calçada segue assim, certo? Eles fizeram a guia rebaixada assim, entendeu? Então, quando você sai do tubo, sai do elevador, pega a guia rebaixada e já atravessa e acessa a outra calçada. Mas é uma guia rebaixada lá, conta essa sala aqui. Que o outro lá, no hospital psiquiátrico ali. Aí eu solicitei, eu solicitei... Era uma chau, por exemplo. Eu solicitei duas travessias para pedestre no meio das quadras maiores. Por quê? Porque se vocês quiserem atravessar aonde vocês quiserem atravessar, vocês atravessam. Eu não. Eu já estou nesse agrado só para liberar o Paulo. Paulo, eu fiz questão de você participar.